Estão mais uma vez aí fazendo a defesa de uma estrada Marravão RK 406 advances Combinado 4x4 Se gostou dá um like lá no meu canal No canal Rodrigo Schmitz Eu tenho um tempo sem postar foto No canal Rodrigo Schmitz Tive que sair fora Fazendo tratamento Agora estou de volta aí Vou postar o lugar de várias dicas Várias dicas também A defesa da máquina, o pré-calçom Várias dicas aí Já fiz a limpeza dessa estrada já Estava a começar essa semana Agora já fiz a limpeza mais olhada Todas as peradas para que eu tenha A máquina da estrada E agora eu estou raspando a estrada A estrada particular Quer dizer, não particular na estrada do prefeitura Mas o prefeitura aqui da Raza Já não faz muita coisa Que tem que ter Com umas pessoas todas Quase que tem necessidade Mas... Estou falando mal de quem é o guardador de prefeitura Não está Mas o que vem do que está todo Então a população faz A população faz o baquim Paga um particular Para a gente poder fazer a manutenção E essa semana passada Arraspei a 5 km Dessa estrada aqui lá dentro E agora eu vou postar na 5 Para fazer uma pedacinha Não é daquele jeito Você está vendo a gente A gente está fundamental para você que também está alaminando a estrada Mas tem sempre a caçamba Não é uma apoiada do chato no chão Porque você não tem o domínio da máquina Você está caçando em ponto de corte Por cada lado Por que coisa para baixo? Porque você tem o domínio da máquina De fazer com o ponto Você tem corte Qual é o patrão? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou no domínio da máquina Ela vai dar para que ela O outro quiser Ela está no domínio Nunca deixa a máquina te dominar Né? A caçamba Se você colar a caçamba Todo dia no chão Você não vai conseguir fazer isso no chão Porque a caçamba Ela vai Colar a máquina Uma hora Eu estou fazendo a retirada Depois de pegar o material mais limpo Cortar e botar na estrada de socar Sempre que você for fazer uma estrada também Soca bem Para cima, para baixo Entendeu? Material Porque material que não compacta Mas barro mesmo que compactar Faz isso com a seguidinha A gente fica, ó Show Manda um joinha Se gostou do vídeo No meu canal Valeu Da nova Grim Spitz Abraço